Música Richard de São Xavier Mão da Riedon A minha louca pôde do divino Mota vai com ele Vai conduzindo Sentando no lombo do marro com eles O povo do Ipís Vai se acompanhar O coração dele vai batendo forte por demais Ele mal respira nesse momento Abriu, 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 abriu O povo do Ipícado E salindo no vinte da bicha de São Xavier Música Música Música